Música Fala galera, seja bem vindo ao Gazeta Esportiva de Modo Carreira Estamos de volta aqui com o nosso Modo Carreira com Valencia Valencia que jogará contra o Leganês válido pelo Campeonato Espanhol pela Liga Valencia hoje que está em quinto lugar Vamos aí, tem Barcelona e Real Madrid ali na ponta Temos um confronto direto aqui contra o quarto colocado que é o Leganês Vamos aqui para o encontro, terá o jogo do Leganês e Valencia Atlético de Madrid e Sevilha, Atlético Clube Real Espanhol, Granada e Celta de Vigo É isso aí galera, o treinador do Leganês é o Javier Aguirre O treinador aí vai jogar no 4-1-1, é a formação preferida deles, nós jogamos no 4-4-2 David Medier Jimenez é o árbitro da partida A gente vai tentar aí fazer uma boa partida aí Vamos escolher a nossa equipe Nossa equipe já está escolhida, vamos manter mais ou menos a mesma equipe que jogou contra o Ajax Fizemos aí só uma mudança aí do Do Gonçalo Guedes no lugar do Cheveres Cheveres hoje vai jogar no banco Mas não temos o Coqueline ali no meio, quem está no meio ali é o Daniel Woz Daniel Woz, faz direita, ponta É, o Daniel Woz é um jogador bem Mano Vallejo ali, não, não vai Mano Vallejo, não vai jogar Coqueline no lugar dele Isso Talvez eu precise mudar o meio de campo aqui É isso aí galera, vamos Vamos enviar a nossa equipe Partida aí pra começar Olha aí, equipes estão aquecendo A gente precisa vencer essa partida aí pra gente pontuar bem aí Tá entre ali os três, primeiro colocado A gente vai esperando aí Olha aí, escalações prontas A equipe do Leganês já está escalado Vem com Coelhar Custiza, Omeru Auerzien, Silva, Mesa, Rubens Pérez, Navarro Brian Gil, Oscar e Rui Bau Atacante ali O time do Valência Vai jogar com silêncio em Floreza e Garay Gabriel Paulista, Gaia, Soller, Dani Parejo, Condombia, Gonçalo Guedes, Rodrigo e Kevin Gameiro Kevin Gameiro aí Um dos artilheiros aí da equipe do Valência nessa temporada Mundo com o Rodrigo E... Um jogador bem importante no jogo contra o Ajax aí Vamos... Vamos fazer a palestra aqui Então, para recompensar os nossos adeptos Acreditem em vocês Acreditem em vocês Vamos terminar a conversa Vamos para a oposição de jogo Vamos dar uma olhadinha aqui Nós temos o Mesa Amei aqui Vai rodar a bola muito porque é dele Vamos o Navarro Temos o Oscar E o Braia não Vamos ver aqui o que consistente vai colocar para eles aqui Intensidade de pressão Então vamos pegar o Rubens Pérez aqui Cadê o Rubens Pérez? Vamos ver o que é aqui Vamos ver o que é aqui Muito forte Vamos ver o Braian aqui Braian Gil Braian espanhol Ponta Muito forte para a esquerda Vamos ver o que é aqui Vamos deixar por aqui mesmo Qualquer coisa a gente não muda nem Vamos para o túnel Vamos enviar o nosso adjunto A equipe está entrando em campo Se preparando aí Vamos usar uma pausinha aqui Vamos analisar Jogo completo Televisão Altura do Zoom Tudo nos detalhes Altura invertida Invertida Deixa eu ver essa câmera invertida aqui Ah tá Câmera invertida pelo Isso aí galera Vai rola a bola Rola a bola Para a Liga Liga O time do Valencia tentando Já o primeiro lançamento Muito mau lançamento ali Da zaga do Valencia Olha o time do Leganês Vai trabalhando a bola ali Com o Batzinza O Moeiro A bola Olha o que mesa Bota a bola para fora Pressionado Joga a bola para fora Primeiro instante de jogo ali O time do Valencia Já pressionando O time do Leganês Gaia Já lança a bola Dentro da grande área Rodrigo Desarmado Gustiza Gaia já vai jogar a bola Dentro da grande área de novo Fez sinal Olha aí Lançamento Tira Gustiza dali Escanteio Escanteio para o time do Valencia Valencia ali Floreza E cruzamento Caralho Cabeceia Coelhar Faz a defesa Olha aí Olha o lançamento ali Garay já recupera O posto de bola Joga com Dani Parirro O Parirro já abre pela ponta direita Já vai levando Olha aí Tenta Perde a bola E é lateral Para o time do Leganês O time do Leganês vai fazer a cobrança Silva Brian Vai tocando Vai levando pelo meio Desarmado O Condombeu já fica com a sobra de bola Já vem o time do Valencia Vai passando Lateral Gaia Já vem chegando A marcação Fuma Brian Desarma ali Joga a bola para a lateral Lateral para a Gaia Vai fazer o lamentamento Dentro da grande área Tomou distância Jogou Dentro da grande área Pega o goleiro Coelhar 0 a 0 3 minutos de jogo 0 a 0 Coelhar Já tenta o lançamento Gaia Fica com ela Condombeu Distribui a bola com o Gabriel Condombeu novamente Já tem espaço Já chegou perto da grande área Toca a bola Aqui Enfiada de bola para a Gaia Tem espaço Pode fazer o cruzamento De novo Sóler Cabeceia Sobra a bola com o Gabriel De novo Volta a bola Agora com silêncio Garay Tentando Garay Vai levando a bola Tem espaço Volta a bola Com silêncio Ninguém se apresentou Ele teve que colocar a bola Com o goleiro Silêncio Joga a bola com o Gabriel Olha o Gabriel Vai jogar a bola Volta a bola com silêncio De novo Vai ser pressionado Toca a bola Gabriel Se apresenta Ninguém Olha o Gaia Tem espaço ali Desarmado pelo Navarro Olha a Gaia Vai buscando a bola Tanto lançamento Na frente ali O goleiro Para o Rodrigo Pareiro O gameiro Tocou a bola Condombeu E o Condombeu Vai tendo espaço Condombeu Joga a bola Com o Gaia Passou pelo primeiro É falta em cima Do lateral Do Valencia Estão lhe dando E pareiro Na cobrança Cruzamento Cua Sai firme ali Fica com ela Lançamento na frente Ali Mano a mão Na zaga Gabriel Trabalhando o Gabriel Vai levando Curtindo uma de ponta Rodrigo Tem espaço Rodrigo Vai falar Passou pelo primeiro Só Olha por cima Do gol Cabeçada Do Carlos Só Ali Filtração Do Rodrigo Na ponta Seis minutos De jogo Zero a zero Olha que tiro de meta Mal batido Só o Guedes Ficava com ela Mas deu certo Cai na cobrança Espaço Vai fazer levantamento Lançar a bola Lá na frente Dentro da grande área De novo Tira Defesa do Leganejo Olha o Condombeu Roubou a bola Dani Pareiro Tem espaço Dani Pareiro Toca a bola Para Florenzi O Dani Pareiro Tem espaço Olha aí Tocou Era ali Para o Carlos Foller Volta a bola Com o Garay Condombeu Distribui a bola Gabriel De novo Gaia Tem espaço Gaia Para chegar Já passou pelo primeiro Não passa pelo segundo O Juizão Marcou falta ali Olha o Pareiro Pode bater direto Dani Pareiro Cruzamento Tira Dali a defesa Sobra a bola Com o Garay Bate em cima Do jogador Ali Silva Já puxa o contra-ataque Para o time do Leganês Vem o time do Leganês Buscando Vem jogadores do Valença Em cima ali Na marcação Olha aí Joga a bola Para trás Para Rubem Pérez Tenta o lançamento Do outro lado Ali para o Bate Suja Navarro Volta a bola Para o Bustiz Toca e mesa Toca a bola Bustiza Vai no Roque e mesa De novo com o Bustiza Vai recuando O time do Leganês Bola ali no Coelhar Tenta o lançamento Ali Escola de cabeça O jogador do Leganês Mas fica a bola Com o Valença Gabriel Paulista Vira o jogo Com o Garay Dani Pareiro Vai distribuir o jogo Prefere com o Garay Novamente Volta a bola Com o Gabriel Gabriel vai recuar A bola com o Silêncio Joga com o Garay Toca a bola Vem o time do Valença Tocando de pé em pé Dani Pareiro Lançamento ali É para o Kevin Gameiro Tem espaço o Kevin Gameiro Chega na ponta Mas foi desarmado Pelo zagueiro do Leganês Olha aí Jota Silva Rubem Pérez Brian Vai tocando a bola Arzai Roubada de bola Gameiro Dani Pareiro Vai tocar a bola De novo Perde a bola ali Pelo Rockmisa Tira a bola Dali o Leganês Vai sair a bola Não Garay Não deixa ela sair Prefere evitar a saída De bola Já vira a bola Com o Gabriel Gabriel já vai puxando Ali Já está no campo De ataque O zagueiro do Valença Lançamento Para Gonçalo Guedes Tem espaço Tocou Para Condombe Bateu E o gol Opa Vai ter árvore de vídeo Vai ter árvore de vídeo Para ver se vai Se o gol é legal Vamos ver Se vai ser legalizado Vamos ver se a posição Do Rodrigo era boa Olha ali É impedimento Devolver o outro jogador O Rodrigo tomou o cartão Mas vamos ver O lance de novo Vamos ver o que aconteceu Aqui Gonçalo Guedes Vai tocar a bola Para o Condombe Ah O Rodrigo fez falta Ali no jogador É Lanço bem complicado Aí Fez falta ali Tomou o cartão Varelo o Rodrigo Olha aí Que é largo Voga a bola para frente Vem em cima do Valença De novo Gonçalo Guedes Opa Falta em cima Do Gonçalo Guedes Ali Olha aí Dani Parirro Cruzamento De novo Cruelar Quase consegue o Valença Ali O primeiro gol Olha aí Gaia Já fica a bola com ele Florenza Toca na bola Com o Dani Parirro Opa Quase perde a bola Ali o Dani Parirro Garay Gabriel Pressão do time Do Leganês Sem espaço Ninguém se apresenta Ali Lançamento agora Para Gonçalo Guedes Já partiu Gonçalo Guedes Entrou na área Já buscou Condombia De novo Dani Parirro Para Condombia Lançamento É para o Carl Sola Jogou curto com o Florenzi Cruzamento Ali Gonçalo Guedes Joga a bola Por cima Ali Boleirão Tira ela É escanteio Para o time do Valença Florenzi Toca curto para a Condombia Cruzamento Rodrigo Gabriel Fez a cabeçada Ali De defesa do Coelhar Joga a bola Para o chão Já tenta o lançamento Ali Lança mal Olha aí Mas Navarro fica com ela Mas Gonçalo Guedes Já recupera Toca a bola curta Com o Dani Parirro Joga de novo Para o Gonçalo Guedes Olha o Gonçalo Guedes Já puxou pelo meio Tem espaço Pode tocar a bola Não Falta em cima dele Navarro comete a falta Dani Parirro na cobrança Fazendo levantamento Dentro da grande área Agora Olha aí Dani Parirro Cruzamento Tira Dali Arzen Ailton Ailton joga levando Toca a bola curta Ali com o Jota Silva Volta a bola Com o Roque Mesa Olha o Mesa Tendo o lançamento Ali Gaia antecipa Gonçalo Guedes Já coloca a bola Em velocidade Já busca a ponta Ali Desarmado pelo Navarro Treze minutos de jogo Zero a zero Já teve gol no lado Olha aí Gaia Vai botar a bola Dentro da grande área Lançamento ali Tirou a defesa Brian vai ficar com ela Dentro o lançamento Dali Mas pra ninguém Garay Já recupera a bola Já toca com o Florenzi Florenzi já vai levando Em velocidade Vai tocar curta Para Dani Parirro De primeira para a Sola Sola de novo Para a Condômia Aí o Condômia Volta com o Garay Tem espaço ali Pode fazer o lançamento Pra Gonçalo Guedes Descorou Pagaia Cruzamento Rodrigo Tira dali a defesa Gonçalo Guedes Tira com ela Condômia Toca curta com o Gabriel Já está todo o time do Valencia No campo de ataque Condômia Vai distribuindo a bola Volta a bola com o Gabriel Aí o Gabriel Vai abrindo espaço Ele vai chegando Olha o Condômia De novo Lançamento pra ninguém Lançamento do Condômia Lançamento ali É tiro de meta Para o goleiro do Leganês Olha o Coelhar Vai fazer a cobrança Do tiro de meta Tem que lançar Mundo ali Em cima do Navarro Gostiza Olha o Coelhar Volta a bola com ele Olha o Coelhar Vai trabalhando a bola ali Tenta o lançamento ali Gaia já recupera Já volta em velocidade Se chegar ali Desarmado pelo Gostiza Navarro já puxa o contra-ataque Agora pro time do Leganês Roque Mesa Volta o Navarro Vai recuando o time do Leganês Rubens Rubens Pérez Vai trabalhando De novo Navarro Rubens Pérez Toca curto Roque Mesa Olha o Gostiza Olha o Gonçalo Guedes Quase consegue roubar essa bola Toca curto ali Toca ali Para Rubens Pérez Lançamento Olha aí o Oscar Tem espaço Olha aí Pressão do Garay ali Boa zagueirão Gabriel fica com ela Florenzes Se apresenta De novo Para Gabriel Toca curto Para Garay Olha o Garay Joga com o Florenzes Já busca pelo meio Tenta o lançamento ali Era para o Gonçalo Guedes Mas foi muito mal o lançamento O Oscar fica com ela Vira o jogo para Rubens Pérez Vem o time do Leganês Trabalhando a bola de pé em pé Roque Mesa Rubens Pérez Vai trabalhando Toca a bola curto Tenta o lançamento ali Florenzes antecipa Soller Volta a bola com o Garay O Garay Volta a bola com o Florenzes Já vai tocar Garay De primeira Vai tocando curto Paparejo Valeu Dani Parejo Volta a bola Carlos Soller De novo Vai trabalhando de pé em pé O time do Valencia Olha o Gabriel Garay Toca curto Lançamento para Soller Tenta o lançamento Mais Bright Toma ela Jota Silva Fica com ela Olha os armas Vai jogar a bola ali Pressionado Jogou a bola para o Mato É escanteio Para o time do Valencia Rodrigo na cobrança Pode ser perigoso Rodrigo Garay Vai sobrar ali Tira dali a defesa Do Leganês Sobra a bola para o Gaia Sozinho o Gaia Tenta o lançamento Para frente para Carlos Soller De novo para o Garay Lançamento ali É para o Gaia Perta a cortina Do outro lado Para erro Florenze Vai tocar curto ali Florenze quase perde a bola Ali e faz falta Perdeu a bola E fez a falta Em cima do Braia Olha aí Jota Silva Cruzamento Silva Soller Olha o Soller Copa de tudo Com o Condóvia Papareiro de primeira Lançamento do Parreiro Era para o Florenze Mas muito forte ali Muito forte o lançamento Coelhar Vai na barra Vai na barra Já vai mostrando Botando bola No campo de ataque Rubens Pérez Lançamento nas costas Do lateral Mas muito forte O Florenze Já só acompanhou De longe Tiro de meta Para o time do Valencia Silêncio Vai bater curto ali Com o Garay Olha o Garay Toca curta Dando o Parirro Do Condóvia Olha a bola A bola do Condóvia Tanto lançamento Para o Carlos Soler Muito forte o lançamento Do Condóvia Olha o Braia A bola curta Desarmada ali Falta do Parirro Quem fez a falta Foi o Soller Coelhzão ali Pegou no pé do Parirro Mandou acalmar Só Só conversa Olha aí Vem o time do Leganês Procura com o Silva Olha aí Braia Já vem o time do Leganês Já vai entrando Dentro da grande área Bateu Silêncio Silêncio Faz a defesa E joga para o escanteio É escanteio Para o time do Leganês Muita gente dentro da grande área Olha aí Cruzamento Silêncio Fica com ela Bota no Bruno Já lança a bola Com o Dano Parirro Vira a bola com o Gonçalo Guedes Já busca o contra-ataque O time do Valencia Gonçalo Guedes já está no campo de ataque Já passou Passou pelo segundo Vem Gonçalo Guedes Tocou para trás Para Condóvia Vai tocar Dando o Parirro Pensou demais Trabalhou Gonçalo Guedes Tocou para Condóvia Vai finalizar Tocou para o Parirro Desarmado ali Mas volta a bola com ele Carlos Sola Tocou Dani para o Parirro Tem espaço Vai bater Bateu Travado Vem ali Toma a bola com o Dom Benão Mas aí Hitor fica com ela Brian desarmado Sola já volta a bola No campo de ataque Para o Valencia Olha o Carlos Sola Desarmado pelo Rubens Pérez Brian fica com a sobra da bola Tenta o lançamento para frente Gaia já recupera Toca a bola com o Gabriel Olha o Gabriel Volta a bola com o Garay Esse é pressionado o Gabriel Garay Tem espaço Volta a bola Tenta o lançamento ali para a Gaia Tem espaço Gonçalo Guedes está com ele Ali desarmado Passou pelo primeiro Já vai fazer o cruzamento Gameiro Travado na hora da finalização Gabriel vai recuperar a bola Para o time do Valencia Garay Toca a bola Dani para o Erro Volta a bola com o Garay de novo Volta lá atrás de novo Com o Silêncio Tem espaço ali para pensar Vai ser pressionado ali Tenta o lançamento ali Para a Condômia de primeira Para o Erro Já levou para o meio Tem espaço Já abriu o buraco Olha o Gameiro Tocou de novo Dani para o Erro Volta a bola com o Condômia Olha o Condômia Vai levando para a esquerda Volta a bola com o Gabriel Mano a mano A defesa ali Já está todo no campo de ataque De novo O Soler já fica com ela De novo Cruzamento travado Florenzi Para o Erro Lançamento De Que recuo de bola Perigoso É isso aí Do zagueiro do Leganês Rodrigo em cima Olha aí Lançamento ali Do goleiro do Leganês Para fora Olha a Gaia Vai fazer a cobrança Lá na frente Tenta buscar no campo de ataque Ali Era o Rodrigo Volta a bola com o Coelhar O Gameiro já pressiona ali A lateral de novo O Gaia vai fazer a cobrança Vai cobrar curto Ou longo Não Vai jogar curto ali Com o Condômbia O Condômbia se apresentou Muito bem Devolve com o Gaia Lançamento do Gaia Para o Gameiro Tira dali Volta a bola com o Oscar Música agora Arrar o jogo ali Muito de trás ali Olha aí Caiu o Oscar Jogador do Leganês Sentiu a contusão 25 minutos de jogo Tem jogador contundido Do time do Leganês Olha aí Sentindo muita dor O jogador ali Caraca é joelho O que que é Vai sair O Gaia vai devolver a bola ali Para o time do Leganês Vamos ver se o Fair Play Vai funcionar Olha aí Chegando a 26 minutos de jogo Até agora o Juiz Já não autorizou Agora sim Vai bater o lateral O Gaia Não deu a esperar Volta ali Devolve a bola para o time Do Leganês Lançamento para frente ali Volta a bola com o Gabriel De novo Nani Parir Não tem espaço Lançamento ali para o Rodrigo Já passou pelo primeiro Rodrigo Vai tocar a bola para trás Desarmada ali Pelo zagueiro do Leganês Olha o Florenzi Cruzamento Vai sobrar a bola para o solo Tem espaço Pode fazer o cruzamento Tocou para trás Para o Rodrigo Pode finalizar Rodrigo Bateu em cima Nossa senhora Jogou a bola para fora Duas finalizações seguidas ali Quase deu certo A finalização do Rodrigo Olha aí Lançamento na frente ali Vem o Rockweiser Desarmado com falta ali Pelo Condombe Olha aí Romero Costiza Olha que mesa Toca a bola Pura com o Rubens Pérez Olha a mesa Vai tentar o lançamento Para a Braia ali Desarmado não Mas não conseguiu Descobrar para aí Olha aí Braia Tem espaço Tocou para o lateral Silva Olha ali Dani Parir Lançamento ali Agora é Para o Rodrigo Lançamento Para o Gamero Vai finalizar Gamero Bateu em cima Do goleiro Coelhar Perde uma grande chance O ataque do Valencia Lançamento ali Olha que lançamento Nas costas ali Mas recupera Muito bem o time do Valencia Silêncio Gabriel A bola curta ali Com o Gaia Olha o Gaia Já vai levando em velocidade Já busca Muito mal Toca o Gaia ali Lançamento ali Olha o Graia Nas costas Mais forte também E lateral para o time do Valencia Florenzi vai fazer A cobrança Buscando o campo de ataque Ebra com o Gamero Mas passou por ela Azau Rubens Pérez Vira do outro lado Aqui para o Navarro Bustinza Pérez Fica a bola curta ali Com o Mesa Olha aí Bustinza Mesa de novo Tenta o lançamento É para o Oscar Está se sentindo o Oscar ali Gonçalo Guedes desarma Mesa Volta a bola com o Bustinza Olha o Gonçalo Guedes Tenta desarmar Com o Dombia Ali em cima A Bustinza Tenta cortar ali Olha aí Aíton Olha aí Florenzi Bora muito bem com o Silêncio Já joga a bola para o chão Já vai sair jogando Toca mesmo com o Florenzi de novo Olha o Florenzi Já tem espaço Florenzi Pode ser desarmado Foi desarmado pelo Braia Silva fica com ela Rubens Pérez Toca a bola para a mesa Olha o Condombia Tenta Lançamento ali Navarro nas costas Do Gonçalo Guedes Passou pelo primeiro Olha o Gaia Tentou Gonçalo Guedes Fica com ela Tenta o lançamento Na frente É para o Rodrigo Cara a cara Com o goleiro Bateu Pega o goleiro Escanteio para o time No Valência Olha o Florenzi Vai fazer Puta ali Para o Florenzi De novo Está me impedindo Florenzi Não Florenzi Foi muito infantil Nessa jogada Fugiu do Manual Jogada de Manual Olha aí Tenta o lançamento Rubens Pérez Fica com ela Joga tudo com o Braia É o time do Leganês Oscar Tenta o lançamento Ali Muito bem Para o Navarro Olha aí Gonçalo Guedes Já toma a bola Tenta o lançamento Ali Foi muito mal Silva Joga a bola curta Olha que mesa Silva Pérez Vai tocar a bola Silva de novo Vai voltar a bola com o Pérez Toca curto Silva Olha a mesa Roubada de bola Do Rodrigo Ele quase deu certo Silva de primeira Vai tocando Toques de primeira Roubada a bola Florenzi ficou com ela Olha o Soler De novo É falta em cima do Soler Braia Faz a falta em cima do Soler Ali Florenzi Vai trabalhando o time Lançamento na frente Ali para ninguém Olha o Coelhar Coelhar pressionado Pelo Rodrigo E lançamento ali na frente Achou muito bem o Navarro O Navarro vai levando O Gonçalo Guedes Já foi pintado Pustiza Mesa Vai tocando a bola Rubens Pérez Olha aí O meu Lançamento para o Navarro Mas muito forte ali Não consegue ficar com ela Tem o time do Valência 33 minutos de jogo Olha o Gaia Vai trabalhando a bola Navarro Olha que mesa Rubens Pérez Ayrton Toca curto De novo Vai trabalhando Mesa Pérez Mesa Tenta o lançamento É para o Braia Escola ali para a Silva Bem chegando de pé Olha o lançamento Olha o lançamento Nas costas Silença E sai muito bem do gol E defesa do goleiro do Valência Vai tocando curto com o Gabriel Olha o Gabriel Com o Dombia De novo Gabriel Olha a Gaia Vai tentando o lançamento Vai buscando Já desarmado ali pelo Navarro Lateral para o time do Valência Lateral que vai ser jogado Dentro da grande área de novo Olha o Gaia Tenta o lançamento De novo para Rodrigo O Alar fica com ela Olha na frente ali Tentou sair rápido ali com o Navarro Olha o Gaia Já vem em cima dele e faz falta Ali vai tomar um cartãozinho Será? Se o Juizão vai aliviar o lado dele ali Olha aí O Juizão conversou Conversou Olha aí Mandou só acalmar Acalmado aí Só advertência Toca bola Mesa Bustinza Toca mesa De novo Volta a bola com o Oscar Tenta o lançamento Para o Navarro Escora para a Ipa Tenta o lançamento ali Mesa Vem de novo Rubens Pérez Desarmado pelo Soller Olha o Soller Já vai buscando a bola Lançamento Para o Kevin Gameiro Bateu Pega o goleiro Mas estava impedido Gameiro Quase deu certo ali o lançamento 36 minutos de jogo Romero Arzai Arzai Volta a bola Volta a bola ali Com o Cué Lançamento do Goi Para fora Impressionado Jogou para a lateral Olha o Florenzi Florenzi Tenta o lançamento Da grande área ali Era para o Soller Vai cruzar Travado pelo Braille Ali Braille já fica com ela O Soller já está em cima dele Desarmado Tentou ali Lançamento Sobrou Virou do outro lado Para o Navarro Olha o Gonçalo Guedes em cima dele Lateral para o time do Leganês 0x0 Jogo 38 minutos Leganês jogando em casa Está sendo pressionado Pelo Valencia Toca curto Mesa Coelhar Tenta aí Arzai Silva Toca a bola de novo Volta com o Coelhar Lançado do Coelhar Joga para fora ali Está sendo pressionado O time do Leganês Pressão do Valencia E o Florenzi Vai trabalhando Tenta o lançamento Na frente ali Era para o Rodrigo O Oscar Já puxa o ponto de ataque Ali do time do Leganês Vai ser pressionado Ali Vira o jogo Com o Mesa Pérez Toca a bola Mesa Vai tocando curto Olha aí Arzai Olha como O homem está em cima dele Mesa Olha o Gonçalo Guedes Desarma ali Mas não consegue Para o segundo Navarro Já passou ali Com falta de novo O Gonçalo Guedes Falta para o time Do Leganês bater O Stinza toca junto Com o Mesa De novo O Stinza Aí o Stinza Volta a bola ali Como eu O Stinza Vai ser pressionado Ali Falta agora Do Condombia Condombia Faz falta O Stinza novamente Na cobrança Toca curto ali Com o Mesa Vem o Condombia Em cima dele Vem o Condombia Vai cercando ali Sem espaço O Oscar Rubens Pérez Vem Mesa Entra o lançamento Ali para o Oscar De novo Lançamento Nas costas Para o Braia Vai cruzar a bola Florenzi Muito bem ali A bola vai sair para o lateral E a bola ali A defesa do Valencia Devagarzinho Chega no Leganês Finalzinho de primeiro tempo Começa a chegar Pérez De novo Vai ser pressionado Toca para a mesa Olha o Pérez Se roubar a bola aí Vai ser perigoso Olha o Braia Lançamento Florenzi Já fica com ela Garay Já tenta o lançamento Do Garay ali Era para o Guerreiro Mas jogou para fora O lateral ali para o time Do Leganês Vai ser cobrado Por Silva O Silva Joga curta Com o Alzaia Volta a bola ali Com o goleiro Coelhar Rodrigo vai lá Pressionar Vai pressionar Tenta sair ali Almoeiro Tenta aí Navarro Está longe a marcação Navarro Nas costas dele ali Chega muito bem Gabriel Silêncio Já sai com ela Florenzi Vai trabalhando Florenzi Já tem espaço Florenzi Já bota em velocidade Já está no campo de ataque Pode fazer Dois na marcação dele ali Volta a bola ali Atrás com o Condômia Olha o Condômia Já tem espaço De novo Tem dois na marcação Já passou Deixou os dois para trás Olha o Condômia Tocou para Parirro Bateu de primeira Pega o goleiro Coelhar Que defesa fez esse goleiro Do Leganês 42 minutos Toca curto Para o Condômia Jogou Para a Gaia Olha o espaço Gaia Cruzamento Para ninguém Silva tira dali Sobra a bola ali Vingarai Recupera muito bem O zagueiro do Valência Lançamento ali Nas costas Para Gonçalo Guedes Navarro Joga a bola para a lateral 43 minutos de jogo O Valência resolveu pressionar Olha o Gaia Vai jogar a bola Dentro da grande área Olha aí Lançamento Era para o Gamiro Vai tirar ali Gonçalo Guedes Joga curto de novo Cruzamento De novo Bane para Erro Cabecei A bola para fora Olha o Coelhar Contar o lançamento Ali na frente Desarma ali Falta a bola Quase o Rodrigo Recupera essa bola Gostiza O Moeiro Lançamento ali Para o Coelhar Olha aí O Coelhar vai ser pressionado Tanto o lançamento Na frente ali Floreza Escorre para o Parirro Lançamento do Parirro Erra para o Gamiro Mas não foi muito forte O Rodrigo Em cima Pressionando ali Coelhar Olha aí Tinha do lançamento ali É para Silva Toca curta Pérez Mesa Toca curta para Pérez De novo Mesa Meio de campo Vai tocando Bola ali O time do Leganês Tenta o lançamento Para Oscar Lançamento era Para o Navarro Gaia Muito bem posicionado Gonçalo Guedes Sobrada de bola ali Para ele Está em posição irregular Olha o Coelhar Lançamento De novo Gonçalo Guedes Tenta o lançamento ali Gonçalo Guedes Desarmado ali Pelo jogador Do Neto Danês Navarro Vem com ela E vem Gonçalo Guedes Na marcação Mesa Condom vem em cima dele Parei Agora vem Vem o Mesa Toca curta Pérez Parei em cima dele Quase dá certo ali Bota com o Bustígio Navarro vai trabalhando Olha o Gonçalo Guedes Desarmam muito bem A bola para a lateral Olha o Navarro Olha o não O Bustígio bate Navarro recebe Mesa Vai ser pressionado ali Olha aí Final de primeiro tempo Zero a zero No placar Time do Valência Massacrou o time do Leganês Só não teve posse de bola Mas finalização Foi muitas finalizações 14 finalizações Contra Uma finalização só do Leganês Chutamos Sete gols Sete chutes a gol Dentro do gol E uma só do Leganês Sete faltas cometidas Um cartão amarelo Para o time do Valência 51% de posse de bola Para o Leganês E 49% para o Valência Toque de bola No campo de ataque Está bom Essa nossa aposta de bola Está muito ruim Vamos aqui pessoal Ouvir atentamente Vamos terminar a conversa aqui Vamos para o segundo tempo Começar o segundo tempo Rola rola aqui no segundo tempo Leganês e Valência 0x0 no placar Olha aí Bola voltada para o goleiro E já no comecinho Já pressionou o time do Valência E aí Vai tocar a bola curta Olha o Gaia Aí lançamento ali Tira da linha de defesa Condombia Dilúvio Guedes Bate firme Em cima da defesa Condombia Gabriel Olha o parirro Tem espaço Aí Dani parirro Para a Condombia Lançamento Para a Gaia Pode fazer o cruzamento Mas estava impedido Vamos dar as instruções aqui galera Vamos ver se estou tocando Se não é nada Vamos finalizar Se eu puder Vamos ser mais expressivo Um toque mais curto aqui Vamos mudar as pretéias Para que dá Nossa informação Aí Bustiza Lançamento ali Garay já fica com ela Olha o Garay Joga curto Para a Gamil Espaço Trocou Para a Condombia Desculto agora Garay Tocou para a Condombia de novo Olha o Condombia Tem espaço Vai levando o Condombia Olha aí Toca a bola com o Gaia Pode fazer o cruzamento O Gaia desarmado ali Volta a bola com o Marcelo Guedes ali Perde a bola ali Bustiza Navarro Navarro joga a bola para fora Gaia vai fazer o lançamento Dentro da grande área Pode ser perigoso Olha aí Tocou não Tocou o cubo para a Condombia De novo Dani Parirro Espaço Dani Parirro Vai levando o desarmado Pelo Oscar E o Florenza já fica com ela Volta a bola com a Condombia Para o Condombia Dani Parirro De novo Vai tentando o time do Olha aí Tem falta para o time do Valencia Dani Parirro Pode fazer o cruzamento perigoso Olha aí Dani Parirro Cruzamento De novo Passa ali A cabeçada do Gabriel Tiro de meta Para o time do Leganês Falta perigosa ali O Gabriel subiu sozinho Olha aí O Gonçalo Guedes já Aquecipa O corte ali Volta a bola Coelhar Arzai Volta a bola de novo Dani Parirro Ali em cima dele O goleirão joga para fora O volume de jogo Do Valencia Melhorou no segundo tempo Olha o Gaia Condombia Troca curto Ali Condombia De novo Gaia Ele ali pode tocar Curtinho De novo com o Gabriel Olha o Gabriel Tenta o passe ali Para Parirro De primeira para o Rodrigo Desarmado o Rodrigo Ali não foi muito bem Gabriel já esfora Com o Condombia E o Gaia Lançamento para o Gonçalo Guedes Olha o Gonçalo Guedes Para o Condombia De primeira Condombia De novo Lançamento Passou O Gameiro Tira a defesa do Leganês Ali Vai tentar Finalização de todo jeito O time do Valencia Olha o Florenzi Vai jogar a bola Dentro da grande área Vai tentar ali Buscar ali Era para o Gameiro Pé Tira Olha o Soler Ficou com ela Tocou Para o Condombia Olha o Condombia Tem espaço Tocou Gonçalo Guedes Vai bater travado Olha ali o Gabriel Está maravando essa defesa Aí Olha o Condombia Está levando o Condombia Tocou Para a Gaia Vai fazer o cruzamento Travado O Condombia De novo O Soler O Soler fez falta Cartão amarelo O que o Soler fez Tinha que repetir o lance Vou colocar para repetir Esses lances depois Os lances meio duvidosos Ali O Soler Guedes Para erro Ali no lançamento Era para o Soler Silva Tira a bola para fora O Florenzi Vai jogar a bola Na grande área De novo Florenzi Toca curto Para o Soler Vai tocando De novo Tira a defesa Do Leganês De novo Volta a bola Florenzi Tem espaço Florenzi Toca curto De novo Para a Condombia Olha o lançamento Era para o Gaia Mas foi muito forte A bola ali Tiro de meta Para o Leganês 53 minutos de jogo Coelhar Jogando Coelhar Volta a bola ali Era O Braia Não deu Florenzi já ficou com ela Já botou em velocidade Já vai chegando No campo de ataque De novo É falta em cima dele Em cima dele ali O Juizão vai chamar O jogador do Leganês O Braia Pintar o amarelinho Para o time do Olha aí Dani Paranho Cruzamento Coelhar Fica com ela Olha aí Tanto lançamento Na frente ali Florenzi Recupera O Florenzi Trabalhando Curto Vai Florenzi Desarmado Pelo Braia Florenzi Sem muita pressa Agora Joga a bola Dentro da grande área Olha aí Tenta o lançamento Ali De novo Sobrou Florenzi De novo Curto Vai dando Para erro Com o Dombia Para erro Tem espaço Para bater Olha ali Desarmado ali O para erro Vem o time Ayrton Desarmado De novo Para Braia Vai sair Braia Cara a cara Com silêncio De novo Florenzi Atrapalhou A finalização Do Braia E jogou Para fora Silêncio Garai Acordo Com o Florenzi De novo Olha Braia Faz falta Em cima Do Florenzi Assim né José É um cartãozinho Amarelo Para ele Isso Muito bem Cartão amarelo Para Brian Gil E o Florenzi Olha o lançamento Do Florenzi Para o Kevin Gameiro De novo Kevin Gameiro Vai tocar a bola Desarmado Sobra com ele De novo Dani Para erro Bateu na trave Tira a defesa Do Leganês Que lance Foi esse Olha o Florenzi Lançamento Dentro da grande área Tira a defesa Do Leganês Braia Dentro do lançamento Ali Para aí Falta do Garai Ali Cartãozinho Amarelo Para ele Ali Cartão amarelo Juizão Abriu a caixa De ferramenta De cartão amarelo Aí Abriu Cartão amarelo Mesa Lançamento Na área Tira Dali Silêncio E fica com ela 57 minutos De jogo Joga a bola Com o Garai Tapa curto Gabriel Lançamento Ali para a Gaia Olha o Gaia Lançando Buscando ali O campo de ataque Falta em cima dele Não Navarro Sobrou só na bola Mesa Bustiza Lançamento Lançamento Era O Gabriel Fica com ela Gaia O Gaia Já vai buscando Meio ali Dani Parirro Tenta o lançamento Ali Era ali Para o Soler Mas fica com ela Mesmo assim Olha o Soler Desarmado pelo Silva Lateral para o time Do Valencia É para o Florenzi Jogar dentro Da grande área De novo Lançamento Florenzi Lançamento Vem o goleirão Dani Parirro Fica com ela Tapa tudo Para a Florenzi Tem espaço Passou pelo primeiro Olha o cruzamento De novo Tira Defesa do Leganês Ali Falta a bola Ali com o Gabriel Falta a bola Com o Gaia De novo Olha o Gaia Vai fazer Travada Assim Gonçalo Guedes Vai ser desarmado Ali de novo Sobrou com ele Gonçalo Guedes Para Condom Gaia Joga o lançamento Na frente Era para o Carlos Soler Florenzi vai ficar Com a sobra Toca com o Garay Vai ser pressionado Só Florenzi Garay Vira do outro lado Para o Gabriel Vai ser pressionado Tenta o lançamento É para o Florenzi Tem espaço Florenzi Parte o Florenzi Desarmado Pelo Braia 59 minutos De jogo Vai chegando Ali o time Do Valencia De lateral Em lateral Florenzi Dentro da grande área Vai jogar Curto De novo Mais uma vez Dani para erro Carlos Soler Vai bater De novo Tira a defesa Dali Lançamento Gabriel Já tenta o lançamento Ali para o Soler De novo Condombia Lançamento Nas costas É para o Florenzi Cruzamento De novo Ali Opa O que deu ali Está no impedido O Florenzi Tem arrependimento Gabriela Espora Rubens Pérez Enzo Olha ali Tira a bola Florenzi Já toca a bola Para Parirro Espaço Parirro Joga a bola Na frente Desarmado Ali A lateral Para o time Do Valencia 60 minutos 60 minutos De jogo E o Florenzi Jogando a bola Dentro da grande Área Tira Dali Arazo Volta a bola Silva Olha a mesa Rubens Pérez Mesa de novo Opa Que falta Do Condombia Vermelho Direto Ah Meu Deus do céu Gente O que é que Esse Condombia Foi me aprontar Tá de brincadeira Vou colocar o Coqueline No lugar do Rodrigo Já está aí amarelo Vou colocar o Coqueline Aqui Vou colocar o Dani Pareiro Aqui Vou colocar o Coqueline Centralizado Aqui Vermelho Direto Para o Condombia Solar Não vai E o Gonçalo Guedes Vai Lá de cá O Cheveris Lá de cá Vou colocar o Márcio Múnus Depois Pelo Deixar o Gamero Lá Por enquanto Tirar o Rodrigo Que tem cartão amarelo Dani Parirro Concentor de jogo Campanha Para defender Mesmo Deixa eu pôr o contrário Vamos ver Coqueline Aqui Parir Coqueline Depois Defender Aqui Isso aí Deixa o Coqueline Aqui Deixar o Gonçalo Guedes Vamos confirmar Vamos confirmar Essa alteração Substituição Feita Boca a bola Vem trabalhando ali O time do Leganês Lançamento Para Navarro Olha o Navarro Toca curto Vem de novo Vai para o Florenzi Tira Solar já tem Tanto lançamento Ali é com o Gamero Vai sair Gamero De novo Não tem ninguém Com ele Desarmado Bota a bola Com o Solar Dani Parirro Bota a bola Com o Coqueline De novo Dani Parirro Gonçalo Guedes Dentro da grande área Desarmado ali Navarro fica com ela ali E o Gonçalo Guedes Pressionando ali De novo Dani Parirro Falta ali Falta em cima Do Dani Parirro ali Vou só mudar Uma instrução Aqui galera Vamos ter mais Jogador expulso aqui Vou tirar Essa pressão ali E vou recuar Um pouco a minha linha Não vai ter como Falta para o time Do Valencia Dani Parirro Fazer a cobrança Bateu Parirro Direto Silêncio O Coelhar Faz a defesa Joga a bola Para escanteio E ali é escanteio Para o time Do Valencia Florenzi na cobrança Para Florenzi Cruz Cruzamento Cabeçada ali Era do Gabriel Passou perto Olha o Coelhar Tem o Coelhar direto Ali na frente Para Agustiz Tocando a bola Guedes já recuperou a bola Para erro Olha aí Desarmado Dani Parirro Olha o Brian Desarmado de novo Ali Olha o Florenzi Ali só Pediu para dar Uma diminuída Ali Levou que mesa O lançamento Do mesa Ali de novo Tira a defesa Do Valencia Precisa No voto A bola ali Para o Errazo Tenta o lançamento Para o Brian Ali vai chegar Florenzi Toca a bola Para a Solar De primeira Joga com o Parirro Lançamento ali É para o Gamero Olha o Gamero Já vai levando o Gamero Vai levando Desarmado Pelo Alzaia Olha o Gamero Recuperou a bola Desarmado de novo O Gamero Volta a bola ali Para o Florenzi Olha Desarmado o Brian O Brian Fica com a lateral Ali Vai jogar a bola Dentro da grande área Olha o que ele vai fazer Lançamento longo Ali Era para o Foller O Brian vai ficar com ela Tenta o lançamento Ali Joga a bola Para fora O outro Lateral Contínio do Valencia 65 minutos de jogo Olha o Florenzi Tentar lançamento Na frente Quase o Gamero Consegue chegar Lançamento Contra-ataque Agora é do time Do Leganês Olha aí Ailton Desarmado pelo Florenzi Fl Florenzi Fica com ela Tranquilo Toca a bola curta Coqueline De novo para a Solar Coqueline de novo Coqueline vai tocar curta Ali com o Garay Volta a bola Com o Gabriel Olha o Gabriel Vai levando Tem espaço Vai abrindo espaço Para o Zagueirão Ele vai chegando Olha aí Gabriel É falta em cima dele Aí o Gil Sai Entre a Rojas A Soler Gonçalo Gué Olha o Dani Parir Lançamento Cruzamento De novo Tira Defesa do Leganês E já vem no contra-ataque Com o Navarro Tem o time do Do Leganês puxando O Navarro Falta ali do Dani Parir O Dani Parir Falta em cima ali Do Navarro Vai ser cobrado ali De novo ali Roque Mesa Aí joga a bola Dentro da grande área Lançamento Tira Defesa do Valencia Vai ser pressionada ali Falta do Coqueline Para que essa falta Coqueline Olha aí Vem o time do O time do Lançamento Silêncio Silêncio Vai jogando curto ali Silêncio Não vai tentar Não vai tentar O lançamento mesmo Joga com o Gabriel Joga com o Coqueline Garay De novo Tenta o lançamento Garay ali Para o Florenzi Dani Parirro Olha o Gameiro Se chegar pode dar bom Joga para fora Ganha o tiro de meta O time do Do Leganês Jogou a bola em cima Do 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 Gameiro Aí lançamento ali Era para o Navarro Volta a bola com o Coelhar De novo Aí Caminhando com 0x0 Aí 70 minutos de jogo Aí o lançamento De novo Coqueline Garay Tenta o curto Com o Gabriel De novo Garay Lançamento ali Na frente Volta a bola Com o Soler Não Lateral para o time Do Valencia Deu Valencia Vai trabalhando a bola Aqui Florenzi tenta o lançamento Na frente Com o Soler Toca curto Garay De novo com o Gabriel Olha o Gabriel Lançamento ali Para o Gonçalo Guedes Tem espaço Gonçalo Guedes Vai bater Cruzamento ali De novo Gaia Cruzamento Tira Dali a defesa Coqueline Fica com ela Ficou com a Florenza Coqueline de novo Lançamento ali Para o Carlos Soller Vai chegar na linha De fundo Desarmada Escanteio Para o time Do Valencia Vai fazer a cobrança Ali É o Garay Olha aí O zagueirão Na cobrança Pega o goleiro Coelhar Fazer uma pausa Aqui galera Vamos aqui Na nossa tática Não tática não galera É Cantos Um ataque aqui Na cobrança Aqui Quem está cobrando É o Garay Só que aqui Não vai ser o Garay Mais Gaia E Florenza Vou colocar o Dani Parirro Aqui para fazer Essa cobrança aqui E o Garay Aqui dentro Isso Gaia Isso aí Vamos confirmar aqui Deixa o Dani Parirro Fazer essas cobranças Descanteio Lançamento Gaia Tira a bola Navarro Vem o time do Leganês Pode ser perigoso Esse ataque ali Muito bem Gaia Desarma Desarma ali Do lateral do Valencia Ações feitas Vem o time do Valencia Gonçalo Guedes Desarmado pela mesa 72 minutos de jogo Vamos dar uma olhada ali Na condição física Dos nossos jogadores Olha aí Parirro De novo Gabriel Gabriel Toca curva Coqueline Tem espaço Coqueline Joga a bola Garay Volta a bola de novo Com o Gabriel Vamos fazer aqui Só mais uma alteração Aqui galera Vamos tocar essa bola Mais E vamos usar Nossos alas Agora Toca mais pelas alas Aqui nossa pressão Aqui não Aqui nós vamos tentar Aqui E manter a formação Não vamos contratar A carna Vamos manter a formação Olha o Garay Gabriel Toca curva Garay Vai ser pressionado Volta a bola com silêncio Silêncio e lançamento Para Parirro Coqueline De novo Parceria muito boa ali Olha o Parirro Volta a bola Toca a bola Com o Coqueline De novo Lançamento Para o Gonçalo Guedes Tem espaço Dentro da grande área Gonçalo Guedes Por cima do gol Finalização Muito boa Do Gonçalo Guedes Ali 74 minutos Olha o Coelhar De novo Soller Para o Erro Tá curta De novo Para o Florenzi Tem espaço O Florenzi Pode chegar na linha De fundo o Florenzi Já passou pelo primeiro Vai fazer o cruzamento De novo Para o Soller Tocou Dani Para o Erro Bateu em cima Do jogador Do Valencia Atrapalhou a finalização Ali Quase Saiu o primeiro gol Vamos fazer uma substituição Aqui galera Temos aqui O Gonçalo Guedes Tá cansado Temos o Dani Parejo Muito cansado Também Essa do Dani Parejo Aqui agora Me quebrou no meio Mas eu vou Vamos ver as notas Aqui Dani Parejo Tá com 6.3 Então Cadê o Dani O Dani O Dani Parejo Tá com Essa nota Aí Então Vamos Tirar E Vamos Colocar O Max Gomes No lugar Do Kevin Gameiro O Max Gomes Ali Não é Um cara De finalização Não Mas o Gonçalo Guedes Tá bem O Carlos Soller Tá com Uma nota Razoável Aqui O Florenzi Tá cansado Também Mas Tá com As notas Razoáveis Vamos confirmar Aqui Qualhar Bate a cobrança O Soller De novo O Soller Espaço O Soller Desarmado Ali Soller De novo Vai ficando Contra dois Olha o Florenzi De novo Pode tocar a bola Dani Parejo Coqueline Olha o Florenzi De novo Tá buscando a bola Pelo meio Florenzi De novo Olha o Desarmado Dani Parejo Olha o Erazo Vai levando a bola Dois jogadores Do Valencia Em cima dele Olha o Erazo Desarmado Pelo Coqueline Muito bem Gonçalo Guedes Gaia A bola de novo Gonçalo Guedes Tem espaço Vai trabalhando Gabriel Joga com o Coqueline Dani Parejo Vai tentar o lançamento Ali Lançamento muito mal Rubens Pérez Acusando o gol Aperil Dani Parejo Sabe que vai sair Já tá errando Muitos passos ali Que não costumam errar Lançamento nas costas Do Navarro O Navarro Desarmado pelo Gonçalo Guedes Já puxa o contra-ataque Agora do time do Valencia Pode ser perigoso Esse contra-ataque Olha o Gonçalo Guedes Puxa ali Não aparece ninguém Pra tocar a bola com ele E ele acaba perdendo a bola Mas acabou Sobrando com o Sola Mas erra o passe Passe fácil Errou ali Vai ser feita As substituições agora Vai entrar o Dani Oso e o Max Gomes Vai sair Dani Parejo E Kevin Gameiro Olha o Florenzi Lançamento dentro da grande área De novo Tira dali a defesa Cobra a bola com o Coqueline De novo Pra Florenzi Pro Florenzi Toca a bola com o Coqueline Daniel Oz Vai finalizar não Sola de novo Cruzamento Max Gomes Por cima do gol O Jonathan Silva O Jonathan Silva saiu Entra o Kevin Rodriguez Vamos aqui fazer uma marcaçãozinha Aqui agora galera Vamos ver o que o nosso assistente Pede aqui É mas eu vou fazer um negocinho Aqui galera Vamos só pra Pra constar aqui Vamos confirmar Vamos confirmar Isso aí Olha o lançamento ali Rodrigues Rubens Pérez Salé Olha aí Desarmado Olha o bota de novo com o Pérez Navarro Vem Navarro ali no cruzamento Vai ser perigoso Esse cruzamento Florenzi Tira ali Sai muita ajuda ali Vem o time do Do Leganei de novo Presta em cima do Valência Olha o Gonçalo Guedes Já desarmou o Navarro Olha o Gonçalo Guedes Já tentou o lançamento Joga pra fora 78 minutos de jogo É Navarro É Navarro Tenta o lançamento Terazio Navarro de novo Tem espaço Do jogador em cima dele Beleza Daniel Oz Em cima dele Daniel Oz De novo cruzamento Galete Olha dali Solar já puxa o contra-ataque Pode ser perigoso Esse contra-ataque Jogou com o Daniel Oz Olha o Daniel Oz Vai buscar o primeiro Passe não Volta a bola com o Gaia Tem espaço o Gaia Pode voltar de novo Olha aí Desarmado pelo Navarro ali É lateral para o time do Leganei Ainda pega a bola do Gaia Ainda É o time do Leganei de novo Toca o curto ali Navarro Gostiza Não vai ser pressionado Ele vem carregando Vem trazendo ela Vem recuando o time do Valencia Peraí Gostiza Vai ser pressionado agora Mesa Daniel Oz Tem espaço Lançamento ali Volta a bola de novo Rubens Arzau Vai ser pressionado Max Gomes ali Em cima do Zagueirão Vai pressionar agora O goleirão Tem espaço ali Para fazer o lançamento Ali busca o Navarro Olha ali Gonçalo Guedes Desarmado ali O Navarro pelo Gonçalo Guedes Lateral para o time do Leganei Vem Gostiza Vai fazer o lançamento Para Eras Rubens Pérez Vai trabalhando a bola ali Volta a bola ali Gameiro Não conseguiu Olha aí Olha o Gaia Roubada de bola Mas volta a bola com o Navarro de novo Olha aí Falta de novo do Gaia Finalização ali Muito Pressionado a marcação Rodrigues vai fazer o lançamento Olha aí Lançamento na área Tira Gabriel Dali Max Gomes Olha o Gaia Lateral vai puxando Outro ataque Olha aí Puxou pelo outro lado Olha o Sol Ficou com a sobra Mas desarmado pelo Asalero Rodrigues Pérez Volta a bola ali com o Rodrigues Agora Vai ser pressionado Pausagem Olha o lançamento Perigoso ali Lançamento na frente Erasmo Fica com ela Olha muito bem Florenze Soller fica com a sobra Coqueline Tem espaço o Coqueline Para tocar a bola Garay Olha o Oz Garay de novo Volta a bola com silêncio Em 0x0 82 minutos de jogo Gabriel Tenta o lançamento ali Para Gaia Olha o Gaia Já bota a bola em velocidade Muito bem Desarmado pelo Navarro ali Lateral para o time do Valência Vai ser jogado dentro da grande área Olha o Gaia Lançamento ali na frente Ali de novo Vem o goleirão Coelhar Foi para o Max Gomes ali Mas não deu certo O Asalero Desarmado Vai ser lateral Para o Leganês Florenze na marcação ali Dois jogadores ali Chegando a marcação Rodrigues Tenta a marcação Essa ali é travada De novo Para o Herasmo Tem cruzamento De novo Gonçalo Guedes Tira Abrava o Fogê Caçola Aqui Mesa Justiza Alta a bola ali Mesa Tenta virar do outro lado Para o Pérez Herasmo Toca a bola no time do Leganês Vai buscando ali O campo de ataque De novo Rodrigues Tenta a bola curta ali Tenta buscar de novo Mesa Toca o lançamento ali Nas costas ali Para o Navarro Tenta aí Toca a culpa de novo Lançamento Cruzamento A cabeçada Muito forte ali Vamos aqui Um ritmo mais elevado aqui Vamos só botar esse ritmo Lá em riba agora Vamos ver Rasteiros Cruzamentos variados Não é só rasteiro não Tira de meta Para o time do Valencia Olha o silêncio Foca curta para a Garay Vamos pedir mais aqui Para a galera aqui E o Garay De novo Soller O Soller De novo Tem a toa ali Daniel Wals Max Gomes Tem espaço Max Gomes Jogou para Gonçalo Guedes Já chegou Dominou Cruzamento De novo Por cima Do gol Carlos Soller A cabeceia Vai bater o tiro De meta agora Coelhar 86 minutos De jogo Lançamento Na frente Busca o Navarro Comeiro Olha aí Gonçalo Guedes Em cima dele Navarro Volta ali Gonçalo Guedes Para marcar o Navarro Ali faz falta Tá curta ali Cobrança ali Para o Mestiza Mesa Navarro Navarro Vem trabalhando No time do Leganês De novo Buscando aqui O campo de ataque De novo Rubens Pérez Lançamento De novo Tira A defesa dele Mas estava impedido De jogar Vivo Leganês O segmento Marcado No silêncio Vai jogar Curto Curto ali Com o Garay O Garay Joga a bola Com o Florenzi Vai ser pressionado Joga a bola Ali com o Oz De novo O Garay O Garay O Garay vai tentando Buscar a bola Levando Levando o Garay Olha aí O lançamento Na frente O Pusola Cruzou Para trás Max Gomes Perde o gol E o Bocheline Toca a bola De trás Para trás Para Gabriel Olha o Gabriel Vai tentar Toca a bola Lá atrás Com o goleiro Silêncio 87 minutos De jogo Ficando com a posse De bola O time do Valencia Olha o Daniel Oz De novo Vai tocar a bola curta Que enfiada de bola Mas ninguém foi Enfiada de bola Foi muito boa Mas nem o Florenzi Nem o Solar Foi 81 minutos Florenzi Olha o Florenzi Joga a bola curta Daniel Oz Toca ali Com o Garay Volta a bola Com silêncio Vai ser pressionado Joga com o Gabriel De primeira Já com o Daniel Oz Olha o Daniel Oz Tem espaço Pode chegar na finalização Para a Soller De novo Daniel Oz Pode finalizar não Preferiu Travado Na defesa ali Sobra a bola Com o Garay E o Garay Toca com o Florenzi De primeira Para o Daniel Oz De novo Para o Florenzi Tem espaço O Florenzi Cruzamento Travado em cima Ali É escanteio Escanteio ali Quem vai fazer a cobrança Ali de novo É o Garay Tirei o Paray O Garay Voltou para fazer o escanteio 89 4 minutos de jogo Toqueline Olha o cruzamento De novo Ali é Outro escanteio Para o time do Valencia O Garay Vai jogar a bola O Luizão O Luizão Pesou os cartão amarelo Só para um lado Olha o Azar 90 minutos de jogo 4 minutos de jogo E acréscimo Olha o Azar Lançamento Para o Asalé Lançamento muito forte Florenzi vai ficar com a bola Fazer a cobrança ali Joga curta ali Com o Garay O Garay Vai buscando o Garay Toca ali Volta a bola com silêncio De primeira Já tem que achar O Gabriel Não Tentou na frente ali Com o Daniel Wallace Opa Falta em cima dele ali Falta de cartão amarelo Para o Aras O Juizão Só na conversa Para nós é cartão amarelo Para eles é conversa 92 minutos de jogo O Garay Vai tentar fazer o lançamento O Gabriel Joga curta De novo O Garay Não pode vacilar Nesse finalzinho de jogo Gabriel Tenta o lançamento ali Errado Passa ali Mas volta a bola Com o time do Valencia Guedes Olha o Guedes Pode tocar a bola Partiu o Gonçalo Guedes Tocou Para a Gaia Desarmado de novo Opa Falta perigosa ali Cartãozinho Para o mesmo Veja o Juizão Você vai tirar um cartãozinho Para nós aí Ah Só na conversa Mais uma Olha o Daniel Wallace Cruzamento Tira a defesa Dali do Leganês Olha o Florenzi A bola Para o Garay Olha o Garay de novo Coqueline Vira a bola Com o Gabriel Lançamento ali Para o Florenzi De primeira Para o Carlos Sola Vai fazer o cruzamento Travado Tenta de novo Vem saindo o Leganês Buscar um contra-ataque Aqui Olha o jogador Ficou sozinho Vem na marcação Olha a marcação Florenzi em cima dele Muito bem Florenzi É escanteio Escanteio para o time do Leganês Olha aí Já estamos chegando No finalzinho da partida Tira ali de novo Lançamento na frente Vai Gonçalo Guedes Se pegar não É lateral Para o time do Valencia Cruzão vai terminar o jogo Final de partida 0x0 Resultado não muito bom Para o time do Valencia Mas em virtude Do que aconteceu Na partida O time do Valencia Foi guerreiro Segurar esse 0x0 Mesmo tendo Um jogador expulso Aos 63 minutos Do jogo 62 O condomínio foi expulso Nós tivemos Um, dois, três Quatro cartões amarelo E um vermelho direto Enquanto o Leganês Só teve um cartão amarelo É, o time do nosso aí Foi bem prejudicado Pela arbitragem Após a estatística de jogo O time do Valencia Teve 25 finalizações Nove foram no gol Fizemos 16 faltas Quatro cartões amarelo 56% do posto de bola No segundo tempo Nosso espaço curto melhorou A posto de bola Ficamos aí Olha o Alzaian Um zagueirão do Zagueiro central aí Do O Google Leganês Foi o melhor jogador em campo O time deles Preocuparam só em se defender Não atacaram nada Só Dois chutes A gol só Falta aquela falta Do Dani Parir Eu deveria ter entrado Aquela falta mereceu Tivemos o Dani Parir Do Nota Ruim O Damiro Do Nota Ruim O Rodrigo Foi expulso Então não tem O Rodrigo não Foi substituído O Dombia também Isso aí galera Vamos pro vestiário Isso aí galera A galera concordou Vamos finalizar aqui Vamos aqui galera Vamos Nosso próximo jogo galera Vamos enfrentar o Granada Fora de casa também Mas o Granada Tá brigando pra não cair Ele é o antepenúltimo O décimo nono colocado E com essa Essa partida aqui galera Nós Finalizamos com 22 pontos Sete jogos 22 pontos Sete vitórias aí E um empate Nós temos O jogo do Sevilla Pra acontecer ainda Contra o Tem o jogo do Atlético também O Sevilla aí Pode assumir aí A A segunda colocação Nós estamos aí agora Atrás do Leganês Do Real Madrid Do Barcelona E provavelmente Atrás do Sevilla também Mais um empate Zero a zero O jogo aí Cheio de controvérsias aí Tivemos muita chance De finalizar Infelizmente não finalizamos O Granada A gente vai Pode perguntar aqui Pra galera O que passa aí Isso aí galera Vamos ficar por aqui Mais do que o Brasil Passar aí Is that how I said it Oui Fivinha Fivinha Tero Fivinha Fivinha Tero Fivinha